Galera, eu e a Sapeca outro dia estávamos assistindo TV, passou uma propaganda. E eu não costumo dar muita atenção para a propaganda de TV, mas essa me chamou a atenção e eu adquiri o produto. E é isso que vocês vão ver nesse vídeo. Temos aqui um conjunto de frigideira. Frigideira Gotham Steel. Vim na TV e temos aqui a panela do Gotham Steel. E vocês podem ver que aqui indica como visto na TV. E só para explicar para vocês, por que eu não dou muita atenção para a propaganda de TV? Porque na TV você pagou, você aparece. Eles não têm critério nenhum. Critério nenhum. Diferente de, por exemplo, aqui no canal, no canal BRKS Edu, eu só aceito publicidade, propaganda de empresas, serviços, produtos que eu de fato confio, aprovo. Na TV pagou e mesmo sendo muito mais caro do que no YouTube, eles veiculam qualquer coisa. Então a gente tem que ter muito cuidado das empresas que a gente vê anunciando na TV, se são legítimas ou não. Nesse caso aqui o produto me convenceu. A gente vai testar. Essa peca está doida para usar a frigideira aqui até porque diz que você não precisa colocar nem óleo ou manteiga. Você faz direto na panela, na frigideira. E vamos ver se é isso mesmo. Eu vou abrir os produtos para mostrar para vocês. O outro tem um lance interessante também. A princípio o outro que chamou mais a nossa atenção, né meu amor? É, na verdade foi a minha atenção, né? A minha atenção te chamou a atenção, né? Vamos contar essa história direito. É verdade. Você falou, nossa, isso parece maravilhoso. Eu preciso contar essa história. Tá, então eu vou filmar e você vai contar. Tá bom. Mas ó, a sua frigideira já está aqui. Ó, tem uma bela bundinha. Sedosa, brilhante. A gente precisa limpar isso aqui ainda. Sim, mas ela parece... Gostou de fazer carinho? É, ela é bem acetinada. Ó, você espera um pouquinho para contar a sua história? Espero. Só para eu poder abrir a outra parte do kit. Que na real era só isso, né? A frigideira veio de brinde, não foi? A frigideira eu tive... Então, isso aqui eu vi na Amazon, estava 80 dólares. E na TV, estava em promoção por 30. E... Comprando isso aqui, a frigideira saía 6 dólares. Ah. Então, com a entrega, deu 40 dólares a compra. Então está aqui a tampa. Que tampa! Nossa, é pesada? Parece pesada. É, robusta. A baby está dormindo, tá galera? E aqui está a panela. Nossa, ela é maior do que eu imaginava. Então, qual que é a coisa bacana dessa panela, galera? Ó, na tampa a gente tem aqui esses furinhos. Furinhos menores. Você tampa. Eu já deixei alinhado. Trava. Travou, você vai escorrer água como? Assim. Sem correr o risco de se queimar. Em teoria, né? Vamos ver se na prática isso funciona. E... O que a gente vai fazer? Vamos limpar a panela, a frigideira. E aí a Sapeca, enquanto prepara um ovo, sem óleo, sem manteiga, ela conta a história pra vocês. Então, a história dessa panela surgiu da seguinte forma. Estava eu, com o Edu e a baby, assistindo TV, num belo domingo de manhã, estava chovendo. E aí, estava passando essas propagandas pagas na TV, né? E eu vi a propaganda dessa panela e falei, gente, essa panela é maravilhosa. Isso iria poupar um tempo lascado da minha vida na cozinha. Por quê? Quem tem bebês, sabe que o nosso tempo, assim, é bem cronometrado, né? Tipo, o bebê dormiu, você tem o quê? Uma hora pra fazer mil coisas. E, obviamente, você não vai conseguir fazer as mil coisas. Você tem que escolher duas, no máximo três, e rezar pra dar tempo. E, como eu e o Edu, a gente tá numa dieta nova de alimentação, a gente precisa comer bem regradinho. E uma das coisas que o nutricionista nos orientou a comer muito são legumes cozidos, né? Legumes no vapor. E dá um certo trabalho fazer essa comida toda, né? Então, eu tinha que cozinhar o brócolis numa panela, aí pôr isso num escorredor, deixar lá um pouquinho pra escorrer toda a água, pra poder mais, assim, nos potinhos certinhos, nas quantidades corretas, e pôr na geladeira. Com essa panela aqui, eu vou fazer tudo nessa panela, escorrer nessa panela, não vou me queimar, isso vai sujar apenas uma panela. Isso vai me poupar muito tempo. Se funcionar. Se funcionar, exatamente. Aí, diante desse discurso todo, o Edu olhou e falou assim, nossa, amor, que legal. E não falou mais nada. Os quatro dias depois, chegou uma caixa aqui em casa, e o Edu virou pra mim e falou assim, ah, chegou um presente pra você. Eu falei, pra mim, né? Ele é, chegou um presente pra você. Ah, tá bom. Aí a gente foi abrir. Presente. Presente de grego, como vocês podem ver, né? Falei, poxa, amor, muito obrigada pelo presente de grego, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, eu acho que ele ficou tão entusiasmado em ver o meu entusiasmo com essas panelas, que ele embarcou na brincadeira comigo. Então, eu coloquei água aqui pra ferver, eu vou cozinhar brócolis aqui, mas eu estou assim, muito curiosa pra saber se essa frigideira vai mesmo fritar os ovos sem óleo, sem azeite, sem nada, apenas com o calor dela. E é isso que a gente vai fazer agora. Nas instruções da frigideira, eles indicam que se você quiser usar manteiga ou óleo, é pra colocar na temperatura baixa. Mas eles recomendam nem usar nada. Então, eu vou ligar o quê? No médio aqui? Tá bom. Será? Eu acho que sim. Né? O médio deve ser o quê? Uns 200 graus Celsius, né? Não. Fahrenheit? Não. Não sei. É, é porque aqui... Vamos ver. É, a gente vai ver. Vamos ver. A gente espera esquentar um pouquinho e descobre se dá certo ou não. Bom, gente, a panela já está assim, quentinha. Eu quebrei o ovo aqui num potinho à parte, pra gente ter certeza de que está tudo bem com o ovo. E seja o que Deus quiser, vamos lá. Espero que a gente tenha acertado na temperatura. Sim, vamos colocar um pouquinho de sal aqui. Ó, já está ficando branquinho. Não vou nem mexer. Será que ele não vai ficar espirrando que nem quando tem óleo fica? Espero que não, né? Eu acredito que não. Eu quero ver se isso vai sair, assim, fácil da panela. Eu não vou mexer. A hora que eu olhar ali que estiver cozido... Ou melhor, com cara de cozido. Meu, está ficando muito bonito. Né? Não está? Uau. Mas que ovo belo. Nossa, ontem a gente fritou um ovo, né? E a gente saiu correndo, porque começou a pular muito, né? Não, mas é sério. Olha isso. Está muito bonito. É a minha vontade de mexer na frigideira. Nossa, está espetacular isso. Caraca, velho. O que foi? Não, eu estou... Né? A parte branca está muito bonita. Não sei se vai dar para ouvir, mas está fazendo um barulhinho, como se fosse de fritar. Né? E aqui está soltando umas bolhas, ó. Vamos ver se isso aqui vai... Aparentemente está funcionando. Eu estou abobada. Deve ser tipo a galera que coloca o ovo para fritar no asfalto, quando está muito quente. A minha avó falava isso. Nossa, hoje está muito quente, que se colocar um ovo no asfalto frita. Tinha outro bordão que ela falava também. Nossa, hoje está tão quente, se a gente colocar um pão no telê do aço. Meu Deus. Saudades da vovó. Ó, está ficando bonito. Está parecendo aquelas coisas de TV mesmo. Eles pedem para a gente mexer com utensílios de silicone na panela, né? Nossa! Vida, olha isso! Não gruda! Opa! Ferrou, vai grudar. Não, não vai. Olha aqui, ó. Gente, ele dança. Ele dança. Uh-oh. O que eu fui fazer? É, não. Espera esse... Que tem um liquidinho em cima, né? Tem. Ó! Gente, eu estou que nem criança quando eu descobre o brinquedo novo. Tipo a baby. Quando eu descobre os brinquedos novos. A diferença é que quando você é adulto não é brinquedo, né? Ou é instrumento de trabalho, ou é necessidade vital. É, como no meu caso aqui, né? Coisas para a cozinha. Não, mas... Então, eu sei que talvez seja meio monótono, né? Ficar só filmando a panela o tempo inteiro, mas a questão é que estamos... Estamos num experimento. Estamos testando a frigideira. Vamos ver se a propaganda da TV foi ou não enganosa. Eu me sinto mais protegido aqui no Canadá em relação a propagandas, que tem várias leis de proteção ao consumidor. Por exemplo, um alimento, sei lá, um... Vamos dizer, uma bolacha barra biscoito, como preferirem chamar. Se não chegar exatamente igual a embalagem, a empresa é, tipo, tem que pagar multa, etc e tal. Não rola da galera, tipo, tirar uma foto maravilhosa de um alimento que nem aquele que está dentro da embalagem, saca? Sim. O que foi, meu amor? Não, eu estou vendo que aqui já está ficando com muito cara de fritinho. Uhum. Está vendo? Ó, ó. Sim. Eu estou com dúvida em relação à gema. Sim, eu também. Tô com vontade de virar isso aqui, mas acho que... Tenta, vamos ver o que acontece. É. Você consegue? Não, não sei. Quer usar dois negócios? Meu Deus. Tá, virou. Está parecendo um mini omelete bonitão. É, estava dando uma torradinha e não grudou nada, né? Não grudou absolutamente nada. Grudou na espátula, mas a espátula não é desse material, né? Então, aí outra coisa que eu achei legal nessa frigideira é que o cabo dela é de um material que se eu quiser começar um prato aqui no fogo e colocar no forno, é totalmente safe. É, eu posso colocar. É até 500 graus Fahrenheit. É. Aliás, 500 Fahrenheit, acho que Fahrenheit não é grau. Sei lá. Ah, não sei. Não sei também. Você vai desvirar? Eu não sei, estou com medo. Estou com medo. Parece que grudou. Mentira. Mentira que grudou. Não. Não, não grudou. Não grudou. Meu Deus. Pera aí, eu vou pegar uma... Outra espátula. Vejamos. Hã? Ok. Bom, a gema está aí dentro, eu acho. Está, está aqui, ó. Foi abduzida. Talvez ela não esteja molinha. Bom, eu acho que está bom. Eu vou tirar e você vai provar. Ok. Chegou a hora de provar esse ovo aqui. Vamos ver se está um ovo maravilhoso que recomendo. Vamos lá. Eu vou cortar no meio, para ver como ficou a gema. Não. Olha que delícia. Vamos lá. Ó, aparentemente deu muito certo. Hum. Uhum. Que ovo maravilhoso. Que ovo gostoso. Hum. Hum. E ficou, tipo, quentinho aqui e está tudo... Está perfeito. Perfeito. É a perfeição em formato de ovo. Hum. Está aprovada, então, a frigideira. Uhum. Foi um bom investimento. Uhum. Foi. Facilitando a sua vida e preparando esses ovos maravilhosos, melhor investimento de todos. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um gostei, compartilhem-no. Quem não é inscrito, inscreva-se. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, 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 tchau.